Quanto ao jogo, não sou capaz de dizer apenas um jogo, tenho de dizer dois, que estão ligados à conquista da Liga Europeia de Hockey Patins, aliás os dois títulos que a secção de Hockey Patins detém da Liga Europeia. O primeiro conquistado no Dragão Caixa, frente ao Porto, e o segundo conquistado no nosso pavilhão, no Pavilhão da Luz, frente ao Oliveirense. Dois segundos para o sinal sonoro que marca o título europeu do Benfica, 2016, três anos depois da vitória no Dragão, eis que o Benfica não vacila apesar de jogar em casa, tornou o ambiente numa pressão positiva e conseguiu transformar em coisas positivas este grande jogo final. Benfica campeão europeu em casa, no mesmo fim de semana em que se sagra e campeão nacional é a loucura no pavilhão Fidelidade. E terminamos também nós a nossa transmissão para já. Ah, fico por aí porque vamos ter reações à flor da pista neste grande jogo. 5-3, o Benfica é campeão europeu de Hockey Patins. Curiosidade, em ambos esses jogos, a meia-final que antecedeu essas finais, foi ganho a frente ao Barcelona e ambas por penaltis. Quanto aos golos, o golo que mais me marcou, é mais difícil de escolher porque nunca foi uma forte a finalização, mas recordo-me de dois golos importantes para a equipa. Curiosamente, também os dois frente ao Réus. Na fase de gol de ouro, um jogo de quartos de final no nosso pavilhão da Luz. Portanto, a equipa foi a gol de ouro e com esse meu gol passámos a farol fora. E o outro está ligado à última conquista europeia do futebol Lisboa-Binfica, que foi a conquista da taça intercontinental. Lembro-me de marcar um golo que também foi importante para essa conquista desse tipo. Legenda Adriana Zanotto